Música Isso aí bichões, estamos aqui no Grausse por mais um dia de espetáculo de outro balé, gostei mais de balé Vou mostrar um lugar aqui que pouco mundo viu, pouco Pouca gente visita aqui, que é a varanda aqui do Grausse A varanda a gente tenta montar geral aqui, fica bem Olha lá, fica bem em cima do Procene aqui do palco E aqui monta uma geralzinha pro pessoal lá embaixo do palco, olha aí Bem estreitinho aqui, só as luzes montadas aqui Tomar cuidado pra não bater em nada aqui porque já deve estar tudo afinado Então qualquer batidinha já desafina essa luz aqui, é uma briga Descer aqui, olha o tamanho da escada bicho Que loucura que é... E aí bichões, estamos aqui no meio do espetáculo, já tá rolando Música Caraca, tô nas projetas Aqui Música 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 Eu vou contar uma coisa pra vocês Música 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 Música